Fala aí galera! Beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Galera, vou estar falando para vocês hoje aí, desse carinha aqui, é um eletrodo comum? Não! Olha a diferença! Eu tenho trazido aí no canal, sempre aulas de solda aí, dicas de solda, com esse eletrodo aqui, o 63, 2,5, que é o eletrodo mais utilizado aí pelos serraleiros. Hoje nós vamos falar desse cara aqui, eletrodo 7018, para quem tem dúvida aí. Esse eletrodo galera, ele é utilizado aí na indústria, na maioria das vezes na indústria, o que se mais utiliza é esse eletrodo. Por quê? Ele é utilizado em serviço pesado, chaparia grossa, caldeiraria, reformas, para fazer enchimento. Eu trabalhei 5 anos com esse eletrodo, na siderúrgica onde eu trabalhei, onde eu tive a experiência de aprender a trabalhar com esse eletrodo, com soldadores mais experientes do que eu, com mecânicos, fiz muitas amizades lá. E hoje eu vou estar falando aí desse cara e mostrando aí a solda. Hoje nós vamos aprender a fazer uma solda reforçada. Como que eu vou saber a quantidade de solda que eu coloco em determinada chapa? Eu aprendi galera, que a gente coloca de solda na faixa de 60% a 70% de solda na chaparia. Você vai soldar uma chapa aí, por exemplo, de 10 milímetros. É ideal uma junta, uma junta, essa aqui ó, foi a solda que a gente fez no vídeo. Vou estar explicando para vocês uma solda reforçada dessa. Você vai soldar uma chapa 10 milímetros, por exemplo, eletrodo de 70 a 18? É legal que você coloque aí de 6 a 7 milímetros de solda. Aonde talvez um cordão de solda só, você não vai conseguir fazer isso. Aonde você vai ter que trabalhar colocando um cordão de solda, mais dois, ou você coloca um, mais três por cima dele, sempre sobrepondo, sempre amarrando a solda. Então eu vou estar mostrando aí no canal para vocês, espero que vocês gostem dessa aula. Beleza, pessoal? Vou estar sempre dividindo com vocês aí a minha experiência de soldador e ser raleiro, que sou há 25 anos. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu peço aí a sua ajuda, o seu apoio. E que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, o pessoal não está ativando aí as notificações. A galera outro dia falou, pô, não está chegando o vídeo. É só ativar as notificações aí que os vídeos vão chegar para vocês. Vai ter conteúdo sempre aí de serraleria, conteúdo de solda, dicas, beleza, galera? Aqui comigo o conteúdo é semanal. Valeu, galera. Abraço. Soldando aí, galera. A amperagem da inversora é 140, beleza? 140. Mais ou menos a posição do eletrodo e a velocidade. Arqu Fashion, para todos! Arqu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.